Tudo o que tiver que fazer pra te ver de volta, pra amar você, pra amar você Olha que morena, vem como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor, me traz de volta o teu amor Olha que morena, vem como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor, me traz de volta o teu amor É uma sensibilidade, um laço de Deus É isso que eu vou sentir toda vez que eu vejo as suas fotos Porque se toda vez que eu vou ser feia assim, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até caber, mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer pra te ver de volta, pra amar você, pra amar você Olha que morena, vem como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor, me traz de volta o teu amor Olha que morena, vem como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor, me traz de volta o teu amor